Será que o avaliador premiado é confiável? Avaliador premiado vale a pena? Bom, se tu entrou nesse vídeo e tu tá querendo saber tudo sobre o avaliador premiado, eu vou te falar como funciona direitinho o avaliador premiado pra te tomar a melhor decisão. Só que eu quero te convidar pra ficar até o final do vídeo, que eu tenho assim um alerta bem importante pra te passar sobre o avaliador premiado, tá bom? Então fica comigo até o final. E o site oficial do avaliador premiado tá aqui na descrição e lá no primeiro comentário. Deixa eu te explicar o que é o avaliador premiado. Sim, o avaliador premiado é um aplicativo que já existe fora daqui a muito tempo, aplicativos como esse. Sabe que fora daqui em outros países é comum pessoas ganhar aí uma renda essa com esses aplicativos? Claro que tu não vai ficar rico, tá? Isso aí é uma mentira quando tu vê isso em outro vídeo. Mas sim, tem gente que diz que pode dar até uma bela renda extra dependendo do tempo que tu ficar nesse aplicativo. Então o avaliador confiável, né? O avaliador premiado ele é confiável até o momento pagando tudo certinho. O avaliador premiado então ele é esse intermediário que eu tô falando pra vocês, tá? Que recebe de grandes empresas, mas pra te entender o porquê disso. Bom, avaliações pra empresa é muito importante. Vou te dar um exemplo, Coca-Cola. Vocês acham que a Coca-Cola não conta com avaliações? Claro que sim, por isso ela se mantém tão no topo. Outras empresas também, grandes empresas e aquelas empresas que querem continuar. Porque é a voz do povo, as avaliações do povo que é a voz de Deus, digamos assim. Então avaliar, né? As avaliações é muito importante. Já não receber um e-mail te pedindo avaliação pra alguma coisa? Eu geralmente recebo, eu compro muito de mercado livre e quando eu não dou avaliação eu recebo e-mail praticamente me implorando e até me dando desconto por uma avaliação. Tá entendendo? Por isso que existe o avaliador premiado que é o intermediário aí que vai ter pessoas dando avaliações, né? Pra as empresas isso é muito importante, até porque eles vão poupar em outras coisas, né? Claro que tu não vai ficar rico, é uma renda extra aí que tu vai fazer. Quanto mais tempo tu conseguir ficar avaliando, mais tu vai ganhar. Bom, ao adquirir o avaliador premiado, coloca o e-mail válido, corrija se tu colocou. Porque até a maneira como tu vai receber depois, né? Como tu vai botar teus dados pessoais, até a tua conta corrente ali vai vir um passo a passo te explicando como tu vai se cadastrar e como assim pra te entender, né? Como tu vai avaliar. E o que eles pedem ali é claro, é a tua avaliação honesta, né? Tu tem que dar a tua opinião, tu tem que avaliar direitinho, não vale mentir. Que é isso que vale aí pras empresas, então por isso que elas pagam aí e que esse aplicativo, o avaliador premiado, repassa. Bom, mas nem tudo são flores quando eu te disse que eu queria te dar um alerta, né? O que que acontece? Tem sites enganosos divulgando o avaliador premiado. E aí tu tem que tomar um certo cuidado, tá bom? Só adquira o avaliador premiado de site oficial como esse que eu tô deixando na descrição e no primeiro comentário. Até a próxima!